No projeto 51, eu falei que não voltaria aqui, mas aí os internautas que estão participando realmente pediram aqui para que a gente possa manifestar a diferença do projeto 50 e do 51. No projeto 50, vereadores, nós tratamos aqui as forças de segurança pública de nível de Estado, que são os policiais civis, militares, agentes socioeducativos, policiais penais e corpo de bombeiro. Sobretudo, foi necessário que a gente pudesse fazer um outro projeto tratando dos profissionais de segurança pública do âmbito do município da nossa cidade, da nossa cidade de Patinga, que são as polícias administrativas, como eu disse aqui anteriormente, sendo redundante, mas voltaram a afirmar que é os fiscais de postura, fiscais de obras, fiscais da vigilância sanitária, os fiscais tributários, os agentes de trânsito, os vigilantes que têm contato com as pessoas que são atendidas nas unidades de saúde, são essas pessoas que também não têm lockdown para eles, eles são fiscalizadores. E isso foi a necessidade de colocar o PL 51, que eu peço a vossas excelências o voto favorável.